Elivaldo, vamos conversar agora com o nosso convidado de hoje aqui no Jornal do Piauí? Vamos lá, sim. Deputado Federal, Fábio Abreu, quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, deputado. Deputado, a gente escutava agora há pouco o governador Wellington Dias falando e já houve, inclusive, um acionamento por parte dos próprios governadores no intuito de pressionar o governo federal pela renovação dos benefícios que estavam sendo pagos a algumas categorias. O senhor vê possibilidade pela movimentação lá em Brasília de que o governo federal ceda isso? Bom, boa tarde a todos. É fundamental que haja essa renovação. É necessário, é importante que nós tenhamos, principalmente as pessoas nesse momento, Thiago, elas estão precisando para alimentação própria mesmo, as pessoas estão passando fome. Então, é urgente que se dê a essas pessoas a certeza de que elas poderão continuar com esse auxílio emergencial. E eu defendo não somente essa questão do retorno ao auxílio emergencial. Existem propostas lá na Câmara apenas até abril. Eu entendo que para que haja uma folga, até para a economia girar, que possa ser até, no mínimo, no primeiro semestre inteiro que as pessoas tenham essa certeza. Porque eu tenho certeza que alguém hoje que tem condições de trabalhar, ela não vai ficar dependendo desse auxílio. Muitos se questionam isso, mas é algo que você poder receber um salário de mais de mil reais e ficar com 300 ou 600 reais que a proposta está tramitando lá, ela vai sim querer trabalhar. É porque não tem outra alternativa. E isso também ajuda a economia a girar, porque é o que a gente escuta muito nos municípios. Quando tem o auxílio emergencial, você observa. E isso também influiu, principalmente, no resultado da economia. A economia só não foi pior porque houve essa circulação de recursos. Então, se os governadores... Eu, pessoalmente, recebi uma carta do presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda, Concefaz, que é o secretário Rafael Fonteles, dando conta de que os governos estaduais querem isso. Então, se os governos estaduais entendem que é uma medida importante, nós vamos apoiar essa medida. Mas o senhor sente sinalização? Por exemplo, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes tem ignorado essas demandas afirmando que o que foi possível fazer já foi feito, o Brasil vive aí no limite do limite. Aí, de uns dias para cá, já começa a flexibilizar, que a situação pode ser revista. Isso já é resultado dessa pressão, eu não diria não só a pressão social, mas principalmente a pressão parlamentar, até de integrantes da base aliada? A pressão parlamentar é muito grande, Leivaldo, e vai acontecer, até mesmo porque é um outro ponto que eu defendo, o fim desse recesso parlamentar, eu acho que não faz mais sentido você estar em recesso, até mesmo porque tudo que se tramitou esse ano praticamente na Câmara, eu votei de onde eu estava, de forma remota. Então, é necessário que eu acredito que um próximo presidente da Câmara já inicie logo os trabalhos para que essa pressão aconteça efetivamente, o governo tem dado sinalizações, ainda no sentido de tirar de um local e colocar no outro, principalmente de ação social para ação social, que eu acho que também não surte um efeito, que se tem que tirar de algum local, que seja um local que não seja da área social, para que haja esse complemento com o auxílio emergencial. Então, eu defendo tanto essa questão do auxílio, quanto o retorno dos deputados, nós deputados, ao trabalho no sentido de encerrar esse recesso parlamentar. Bom, o senhor ainda cogita retornar ao Piauí, não passar mais essa temporada toda mais longa em Brasília, retornar à Secretaria de Segurança Pública, deputado? Tiago, eu tenho sempre como objetivo principal defender e continuar defendendo a área da segurança pública, isso para mim é fundamental. É lógico que a partir do momento em que você assume o mandato, e eu principalmente que busco andar, que busco tramitar em outras áreas de atuação, me identifiquei muito, por exemplo, com a área da saúde. Tenho feito muitas ações nesse sentido, e outras áreas importantes que também são afetas ao mandato. Então, isso tem uma visão maior, estou muito bem desenvolvendo essas ações, aqui mesmo em Teresina, muitas ações ligadas ao mandato, e sempre com foco também, jamais vou deixar na área da segurança pública. Entendo que o meu objetivo em aceitar esse desafio da segurança pública foi no sentido de trabalhar essa bandeira efetivamente, nós colaboramos e muito com a bandeira da segurança pública, tanto no mandato, eu nunca abandonei o mandato, como também como gestor da pasta da segurança pública. Então, é uma reflexão que se deve fazer, logicamente que tudo isso depende de uma conversa que ainda vou ter com o governador para tomar essa decisão, de forma que uma coisa não inviabiliza a outra. E no PL, deputado, a situação do senhor no partido, no final da campanha, houve assim uma certa dúvida sobre a sua permanência na sigla. Por outro lado, já há sinalização para uma convivência harmoniosa. O senhor e o PL estão em harmonia? Qual a sua perspectiva partidária? Olha, Livaldo, praticamente essa questão sempre foi de bastidores. Eu, particularmente, nunca tive problema assim, declaradamente, com ninguém dentro do PL. Muito pelo contrário, eu sempre me dei bem com os membros do PL. É um partido que tem um ambiente bom. Eu tenho uma relação muito boa com a nacional do partido e não tenho o que reclamar do PL. Então, o PL tem o objetivo agora de continuar com os posicionamentos em termos de representação da bancada estadual. Eu tenho certeza, sim, que são deputados competitivos, estão convergidos para o partido, ou seja, no sentido de fortalecer a candidatura federal dos candidatos do PL. Nós estamos buscando, logicamente, todos os partidos estão nesse mesmo campo de batalha, de fortalecer os seus partidos para que possam concorrer com condições de ganhar a representação na Câmara Federal quanto na Assembleia Estadual, no caso, os deputados estaduais. E líderes do PL falam em planos ousados para 2021 e 2022. Em que nível é que o partido deve ganhar essa musculatura e deve contar com o Fábio Abreu também nesse trabalho? Olha só, essa eleição municipal, ela mostrou uma tendência que vai se confirmar mais ainda na próxima eleição, ou seja, poucos partidos vão sobreviver. Nós vamos ter uma eleição estadual em que, por exemplo, no estado do Piauí, no máximo cinco partidos vão concorrer. Então, o que é que tem que haver nesse momento? É que cada partido faça o seu dever de casa em termos de fortalecimento para que ele possa ser um desses concorrentes. O que nós observamos é que o nosso partido tem essa característica de poder agrupar mais nomes e, com toda certeza, com essa quantidade menor de candidatos e de partidos participando, nós teremos os partidos que vão se fortalecer. Então, o nosso objetivo é esse, é de nós termos um grupo, tanto candidato a federal muito competitivo, que a gente possa efetivamente ter possibilidades reais de uma ou duas vagas, e a permanência ou mais de deputados estaduais, os três que nós já temos, que nós possamos fortalecer. Eu tenho, assim, uma plena certeza de que nós temos essa perspectiva de o PL sair fortalecido nessas próximas eleições. Por exemplo, se eu falar em cinco partidos, da base governista, eu destaco o PT, o MDB, na oposição, o progressistas. Sobram dois. O senhor acha que o PL sobrevive nesse ambiente? Vamos fazer tudo para que o PL possa sobreviver. Nós temos partidos aí que eu vejo, e também o PSD, um partido que realmente tem uma presença constante, muitas prefeituras, mas o PL também vai ter essa característica. Tem membros do PTB, não se sabe qual a questão do PTB em relação, por exemplo, nacionalmente, e republicano de solidariedade. Então, esses partidos estão buscando essa vaga ao sol, né, para que possam concorrer. Mas eu, pelo que nós observamos, o PL é um dos partidos que tem essas condições, sim, de concorrer e marcar presença, tanto no âmbito federal quanto estadual. O PL perdeu a delegada na Melca? A Ana Melca, ela teve a conversa com o deputado Evaldo Gomes, eu também tenho essa proximidade com o Evaldo Gomes, não tenho nenhum problema com o Evaldo, e ela tomou essa decisão, a gente respeita, e sem problema nenhum com relação à Ana Melca. Como é que o partido deve se portar em relação a uma eventual suplência, enfim, como é que fica a situação dela? Olha só, o que é que acontece? Muitas vezes se questionou, inclusive relacionado a mim, em termos de mudar de partido, nós temos uma lei que rege todo um processo. Então, eu jamais posso dizer que vou para um partido, se eu fizer isso, eu vou perder o meu mandato. Então, com relação à Ana Melca, acredito que a partir do momento em que se filia no outro partido tem essa consequência, que é natural, que é normal com relação à própria lei. Eu acho, não sei nem se houve essa avaliação, mas se filiar é natural que se perca essa possibilidade da suplência. Por falar em fidelidade, o senhor segue o PL na eleição da Câmara na próxima segunda? Olha só, eu tenho essa proximidade muito grande com o partido, né? E o partido fechou praticamente questão. O presidente convocou uma reunião para domingo agora, nós vamos participar dessa reunião. Há uma tendência muito forte de que realmente a gente acompanhe o partido. Lógico que eu vou fazer também todas as minhas avaliações a respeito dos candidatos que nós estamos acompanhando. Vamos participar de forma remota também de um debate em que todos os candidatos vão estar participando. A própria eleição do dia tem debate, é um processo muito demorado, mas a gente tem essa tendência, sim, de estar acompanhando o nosso partido. Só para esclarecer, o PL acompanha, declarou, fechou questão na candidatura do deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. É isso. Obrigado, deputado Fábio Abreu. Muito obrigado pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Que agradeço sempre a disposição.